Tô na via com casta a pé, com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver, unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente Tô na via com casta a pé, com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver, unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente Papo, te pergunto esse puto é qual, eras dizem que não é normal Isso só pode ser feitiço porque aliquilha o puto rap, ai ai Putos querem ser como eu, daqui a pouco carrego o trofeu Acredita bro, porque eu, mato rap e este tipo não sou eu, teu Pra ver que moquete se empuxa na aia, tá sabendo que não era uma faca Com o moquete não falta essa rap da esquina, já dá pra zari Brilhante, solta a calça e suspecha Gostei a rima, não paga pra ver Sai da frente, porque tamo a fim, nigga, todos Tô na via com casta a pé, com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver, unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente Tô na via com casta a pé, com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver, unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente Mas não sou puto, mas não sou aruxo, não sou o time, mas eu sou boy Me sinto blaze e saio pra te moço, sou raportizho como tu fez Eu vim pra fazer história, deixa marcas, tipo kinga Fazer ainda muita pra cá, foi moço, agora só as minhas barras Busco tanto mais, não se passa nada Ei, mato no flow, entro no show Vida mulata, mas tá vi de foto Vejo meu feio, sou amado com vlogs Todas em cá, nigga, eu sou lofoto E sou puto, expressaram que isso fosse só Todas as minhas barras disseram, vou segurando rap Sacrifiquei canetas, nem entende Olha só, choro, sou pedra Acho que eu vi minha troca, leitente Acho que eu vi o seguidor e no face Acho que eu me foco, abre esse gang Acho que eu fumo, meu pescoço tá fresh Acho que eu me vi na TV Quando eu vou por linha, bitch, quero ser frente Fax, fora da TV Quero sacar uma peca Tô na via, com casa, até Com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver Unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente Tô na via, com casa, até Com as nuvens no meu pé Flow estranho, trap, vendido, dá uma baza pra te ver Boi de pitch e quero nos ver Unir a oita no trap Nós brilhamos que brilhamos, ofuscamos toda a gente PAU! Esse UZVM Não me compara nem o fé, com o rap nessa street Você sabe, eu vou assumir essa shit, eu não PAU VEU BABU 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 замечando que eu amo PAU PAU Obrigado.